A Palavra de Deus para nós hoje está em 1ª Carta de João, capítulo 4, versículo 9. E o título que começa, o subtítulo, que tem muito importante, onde vai ler a Palavra de Deus, é o sinótico daquele resuminho, que é o resuminho, lógico, sendo redundante, daquele trecho. O amor vem de Deus. O amor vem de quem? De Deus. O primeiro passo que nós damos aqui hoje. 1ª João 4, 9. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. O amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o Seu Filho único ao mundo, para que tenhamos a vida por meio Dele. Nisso consiste o amor, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou. E enviou o Seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Quando a Graça Bergoglio passou essa palavra, eu fui ver que a Palavra do Papo é treinai-vos com entusiasmo para vos tornareis campeões na vida, na vida, no amor. E no método do Padre Jonístico de ler a Palavra de Deus, estou com o Padre há 45 anos, tentando entender a dinâmica da cabeça dele, de homem santo. A gente corre para acompanhar ele, mas ele está sempre com muitas jardas à frente. Ele presta muita atenção nos verbos, das palavras, das frases, tanto da Palavra de Deus. Então, a Palavra do Papo para nós hoje, treinai-vos com entusiasmo. Não é treinar por obrigação, eu tenho que treinar porque eu tenho uma competição, aqueles ânimos. Não, é treinar de que jeito? Com entusiasmo, para vos tornareis, outro verbo aí, campeões. É para ser campeão, campeão na vida e no amor. E essa palavra que eu trouxe hoje, ela é historia de forma bem resumida, como é que foi que o amor de Deus se manifestou em nós. Então, olha, foi assim, desse jeito. Foi assim que o amor de Deus se manifestou em nós. Deus enviou seu filho ao mundo, para nós termos vida por meio dele. Então, essa vida, para ser campeão na vida, essa vida vem de Deus. Tudo vem de Deus. Eu dependo de Deus, eu preciso de Deus. Vem dele. Não vem das coisas que eu tenho, não vem da minha autoridade, do meu poder. A gente tem poder, mas não tem autoridade, né? Nem o dono da bola. O dono da bola é ruim. O dono da banda não toca nada. E ele toca porque, o pessoal fala, se ele não tocar, não vai ter show, não vai ter corda nova. Aí, cada nota que ele dá, é uma nota errada. Mas, para o suporte, ele tem, muitas vezes, o poder. Mas, ele não tem autoridade. Diferente. É diferente. Então, você veja bem. Nós percebemos que, essa palavra de Deus para nós, explica bem. Aí, vem de novo explicando. Nisso consiste o amor de Deus. Não fomos nós que amamos a Deus primeiro. Ele tomou a iniciativa de nos amar. Foi ele. Ele, mandou seu filho, veio ao mundo, cumpriu a sua missão, morreu do jeito que morreu, na cruz, para nos salvar. Então, a iniciativa foi de Deus. Então, mediante isso, o amor se manifestou assim. Deus mandando seu filho. Qual é a conclusão? Para onde nós vamos, como fala o motorista do ônibus? A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Vou chegar no ponto. Guarda aí, não sai daí, não. Vou chegar no ponto, a próxima parada. Minha comadre. Qual é? Então, caríssimos. Se Deus nos amou assim... Desliga o telefone. Se Deus nos amou assim, o que a gente faz? Vós também, nós também devemos amar-nos as, amar-nos uns aos outros. Deus nos amou quando a gente não merecia. A gente não tinha nada para ser amado. Deus nos amou. Então, devemos também amar a Deus, amar o próximo. Ninguém jamais viu a Deus nos amarmos aos outros. Deus permanece em nós. E o seu amor em nós é plenamente realizado. Então, a conclusão que esse versículo nos leva, a que ponto chegamos aqui, é essa. Se Deus nos amou assim, de forma gratuita, de forma sem nós merecermos, nós também devemos amar assim, amar os nossos filhos, quando a gente acha que ele não merece amar aquele marido. Ela acha que ele não merece. Eu fui pregar com a minha família nos primeiros encontros. Não sei por que o evento da Cancelal não faz um encontro assim. Nós, o Tiago, a Edilânia e a Nerenzideira pregando o encontro. Você e a sua família. Que bonito é pregar com a família. E tinha uma moça, uma moça bonita lá no áudio, e eu fui chamar a Edsonoplasta. Depois eu fui saber que ela era jornalista, ela foi contratada para gravar as palestras. E era uma moça madura já, e os pais estavam se separando, Paula. E ela tinha que editar a palestra. Ela ouviu uma, duas, três. Na terceira ouvida, os pais estavam chorando e falaram para ela, é para nós. Nós não vamos mais nos separar. Ouvindo a gente. Você acredita nisso, Paula? Olha o testemunho. Na semana passada, isso. Por ela, valeu a pena. Por você, valeu a pena a gente ir nesse encontro. E nós não falamos nada de mais. Falando da vida. Nós falamos que o ambiente de família não pré-existe, que ele não está pronto. Já viu essa história? Eu bato nessa tecla. Que a gente tem que construir. Criar ambiente. É. É isso aqui, o ambiente de família não pré-existe. Não tem família ideal. Não tem trabalho ideal, escola ideal, vizinho ideal. Tem o real. A gente tem gente, nem real tem. Então, mas a verdade é isso. Tem a realidade do dia a dia. E é nesse ambiente que Deus nos dá graça. Também. Quando nós não merecíamos ser amados, Ele nos amou. Morreu por nós na cruz. Por todo mundo. Por todo mundo. Por todo mundo. Por todo mundo. Todo mundo. Que nem fala minha sobrinha. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. E muitas vezes nós reclamamos das pessoas. Estamos sofrendo. E eu achei muito interessante. Lá em Goiânia tem uma senhora. Eu vou trazer uma senhora sertaneja uma hora dessa. Dona Judite. É aqueles tesouros da igreja. Aqueles pilares da renovação climática católica. Muitos anos na perseverança. Muitos anos. E ela disse que ela. E a mulher que Deus fala com ela. Aquela que põe a mão em você. Não precisa falar nada não. Já viu essa história. Imagina encontrar uma mulher. 100%. 200% assim. E eu fiquei fascinado de ver. Como viu o Tassiano. Dona Judite. Pessoas da renovação. Estão 40, 45 anos. A Doca. Você vai ver no CD novo. A Doca rezando. Nossa senhora. De chorar. Mãe da Joana. Aí. Ela foi que foi rezar. Para o marido dela. Porque o marido dela não ia para a igreja. O marido dela não rezava. O marido dela só reclamava. Não sei o que. Não sei o que. E ela foi rezar. Ela estava chorando lá. Rezando pelo marido dela. Aí disse que o Espírito Santo foi acompanhada assim. Você sabia que o seu marido que está reclamando é muito melhor do que você? Ui. E ela disse que ele diáloga com o Espírito Santo. Como assim? É assim. Porque ele te trouxe aqui. Você na minha presença. E você que não conseguiu trazer ele ainda. Entendeu? Falou para ela. Você está reclamando dele. Mas ele te trouxe aqui. Você está aqui chorando. Mas está rezando aqui. E você. Eu não trouxe ele até agora para mim. Ele é muito melhor que você. E ela falou uma frase assim. Vai precisar rinchar para acreditar? Outra frase. Eu vou fazer música. Minha mãe falava. Leva a blusa menino. Você vai rinchar de frio. Olha. Come alguma coisa agora. Você vai demorar hoje. O que é rinchar? Você vai rinchar de fome. Rinchar veio de... Tipo gemer assim. Na verdade seria relinchar. Cavalo árabe. Cavalo com ar de milha. Fala relinchar. Agora mula. Véia. Cavalo pangaré. É rinchar. Então você vai ter que rinchar para acreditar menino. A Valdene está chorando ali. A Valdene está chorando ali. De rir. Então eu estou dizendo assim. Vai ter que rinchar para acreditar. Esta pessoa que você está rezando e reclamando dela. Para aquela senhora. Deus falou. Ele é muito melhor do que você. Porque ele te trouxe aqui para mim. E você até agora não trouxe ele para mim. E ela parou de reclamar do marido dela.